beleza pessoal mais um vídeo aí a situação da máquina o cliente disse é só uma regulagem está nessa situação o pistão aí o AMS381 sempre quando for mexer numa máquina dá uma visão geral na máquina aí conforme o estado da máquina do lado de fora se o funcionamento dela já não está bom já pode identificar problemas no motor o filtro de ar completamente sujo já veio sem a tampa do filtro se dá uma conferida geral na máquina está faltando muitos parafusos aí que a falta de cuidado com a máquina aí só para quando estraga completamente não está funcionando está disparando o motor máquina dois tempos em roçadeiras sempre está atento ao combustível não deixar muito tempo misturado a mistura de óleo combustível é uma das causas que mais danifica o motor a segunda causa é a quebra de peças é o filtro de ar com bastante sujeira as principais coisas na moto certo dá para identificar e tirar o carburador já dá uma olhada no pistão aí depois tirar o escapamento essa máquina já apresentava um barulho consistente como falta de compressão no motor e aí sempre conferir como está girando o motor eu já tirei o escapamento já algumas partes de fixação do escape quebrado e o pistão completamente riscado devido aí a falta de lubrificação no pistão pode ter ocorrido e usado uma gasolina muito tempo misturado aí já está vazando na carcaça na junta do motor onde fica bem o tanque de óleo pessoal gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o like valeu